Quanto tempo o tempo tem? Será que as horas, os minutos, os segundos são os mesmos a todo tempo? Ou esses se modificam a cada instante? Tem momentos que a gente gostaria que durasse para sempre e outros que nunca tivessem existido. Eu sou Débora Reston e quem fala lindamente sobre o tempo é a poeta e aluna Amanda. Ao ouvi-la, definitivamente fazemos as pazes com o tempo. Por que o tempo está voando? Quem deu as asas para ele? As pernas já não eram o suficiente. Pelo menos para passar mais devagar. Eu acordo de manhã e penso, vai dar tempo. Chega tarde, a noite e já duvido. Chega a noite e me frustro e penso, o que está errado? O tempo rapidamente me responde dizendo, eu não vou. Eu não mudei. Sabe, eu sou aquele mesmo tempo que naquele dia, que você estava sem fazer nada, reclamou-me. Que não tinha nada para fazer. Disse, meu Deus, olha, não passa. E olha só. Hoje é o mesmo dia. Igual aquele que você veio reclamar comigo. Eu não mudei. Você mudou. Eu não vou. Acredite, isso é o meu sonho. Mas eu não vou ainda. Então, se organize. Não tente fazer tudo de uma vez, porque você vai acabar se frustrando. É sério. Então, a semana tem sete dias. É só você dividir as suas tarefas e faça no seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo não se compare. Porque eu sei que o tempo que você leva para fazer em uma tarefa é muito grande. Mas eu sei que aquela tarefa é a melhor de todas. Porque eu sei que o seu tempo é o tempo que você faz as coisas. Demora. Mas tudo que você faz é com excelência. Então, fique tranquila. Porque eu não vou voar. Por mais que eu gostaria bastante. Mas eu não vou voar. Então, se acalme. Respire. Pare. E relaxe. E se organize. E fica tranquila, porque eu não vou voar. Assinado. Seu amigo que usa as pernas. Tempo.